Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre uma doença bastante conhecida que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, o TOC é um transtorno de ansiedade, ele faz parte do grupo dos transtornos ansiosos e ele tem uma base neurobiológica, ou seja, ele acontece por algumas alterações desencadeadas no cérebro. Essa condição cerebral do TOC vai afetar a modo como as crianças, adultos, idosos pensam. Então nele as pessoas apresentam pensamentos e comportamentos repetitivos que não tem sentido, são desagradáveis e trazem muito sofrimento para a pessoa, mas entretanto são extremamente difíceis de serem evitados. O TOC, ele se caracteriza pelas obsessões e compulsões e essas obsessões e compulsões vão ocupar uma quantidade considerável de tempo do portador e vão interferir na relação familiar e social. O que são então essas obsessões? Entende-se por obsessão? Pensamentos, ideias, imagens que são intrusivos, ou seja, a pessoa não quer apresentar aquele pensamento ou lembrar daquela imagem, mas eles invadem a mente da pessoa sem que ela tenha controle sobre isso. E, em consequência, eles geram uma sensação de preocupação, ou de culpa, de temor, ou de angústia. Um exemplo para a gente entender é igual, sabe quando a gente dorme e a gente acorda com aquela música repetitiva, e fala, ai que saco, eu não quero ficar lembrando dessa música, e ela fica o tempo todo aqui? É exatamente isso. O portador de TOC, ele tem esses pensamentos repetitivos que por mais que ele não queira lembrar, ele não queira pensar, ele não tem controle, e ele fica ali ao longo do dia inteiro atrapalhando a qualidade de vida do portador. Muitas vezes, o único jeito de se livrar desses pensamentos, dessas imagens intrusivas por algum tempo, é realizando o que a gente fala dos rituais ou dos comportamentos compulsivos, porque eles vão seguir algumas regras rígidas que vão ajudar a aliviar essa ansiedade. Muitas vezes, o paciente com TOC, ele pode apresentar o que a gente fala do pensamento mágico, que é assim, ele acredita que se ele fizer certos rituais, ele consegue impedir que desastres futuros ou doenças aconteçam para ele, ou para as pessoas da família dele, ou então, ele acha que ele pode alterar o curso de eventos futuros que venham a acontecer. Por conta desse medo muito grande do paciente de TOC, ou de adquirir uma doença, ou de cometer falha, ou de ser responsável por algum acidente, muitas vezes os portadores de TOC começam a evitar situações que possam gerar esse medo. E aí, esse comportamento, que é chamado de evitação, começa a limitar cada vez mais o paciente. Ele deixa de frequentar lugares nos quais ele iria, ou de ter determinadas atitudes nos quais ele teria anteriormente, por medo de ter esse tipo de sintoma. Quando a gente fala das obsessões, a gente tem alguns temas que são mais frequentes em relação às obsessões do TOC. Geralmente, os temas envolvem agressividade, então, o paciente começa a ficar preocupado com medo de situações de violência. Ele acha que, em qualquer momento, algo pode acontecer com ele, ele não consegue parar de pensar nisso. Ou então, ele começa a ter medo de que pessoas da família dele possam morrer, e ele fica com medo exagerado em relação a isso. Ou o medo dele é de que ele possa prejudicar, ferir, ou matar alguém, ou a si próprio, sem querer. Muitas vezes, a obsessão pode vir também num tema relacionado à sujeira ou contaminação. Então, ele começa a ter medo de ter se contaminado. Então, ele passa a mão no cano do metrô, ou ele pega em dinheiro, ou ele rela na maçaneta, e ele começa a ficar preocupado de ter adquirido alguma doença. Muitas vezes, o conteúdo dos pensamentos pode ser sexual. Então, o paciente apresenta pensamentos que são desagradáveis, de cunho sexual. Muitas vezes, pode até envolver a família, e isso traz uma repulsa muito grande, mas ele não tem controle sobre isso. Assim como relacionados à religião também. Ele começa a ficar com muito medo, ou dúvidas, se ele cometeu algum sacrilégio, se ele cometeu algum pecado. Já as compulsões, são rituais repetitivos, que vão fazer com que o indivíduo do toque se sinta um pouco melhor quando realizadas. Mas esse alívio, ele é muito temporário. Então, como eu tenho aquele pensamento que está me incomodando o tempo todo, e eu fico angustiada cada vez que aquele pensamento vem, ou eu fico com medo, ou eu fico com culpa cada vez que aquele pensamento vem, muitas vezes, os portadores começam a ter determinados rituais, e ele consegue aliviar, mesmo que temporário, esse mal-estar do paciente. Muitas vezes, o paciente nem tem tanto pensamento obsessivo. O sintoma principal dele é só a compulsão mesmo. Os rituais que ele não consegue impedir de realizar. Os rituais mais comuns incluem aqueles de verificação ou checagem. Então, a pessoa checa se ela não matou ninguém, ou ela sai toda hora e vai olhar o carro dela, porque ela chegou em casa, ela pensa, poxa, será que eu não atropelei ninguém mesmo? E se eu atropelei alguém no caminho? E ela olha o carro, vê que o carro não tem nenhum motivo, ela volta para casa. Aí ela começa a pensar, mas será que isso aconteceu mesmo? Ela levanta, ela vai de novo, ela checa de novo. Antes de sair de casa, checa se apagou o cigarro, checa se fechou o gás, checa se desligou a luz, com medo de causar alguma catástrofe ali dentro da casa dela. Isso acaba atrapalhando, atrasando a pessoa para o compromisso que ela tem. Muitas vezes, eles apresentam compulsões com higiene e limpeza. Então, leva muito tempo no banho. Eu tenho pacientes que chegam a levar duas, três horas no banho, ou lava muitas vezes a mão, a ponto da mão ficar machucada de tanto que ele está lavando. Em relação à ordenação, pode ter aquela coisa de ficar muito tempo organizando todos os objetos que ele tem na mesa dele. Então, ele tem que ter uma simetria, tem que estar tudo do mesmo tamanho. Ou ele coloca do maior para o menor, ou ele gasta três horas organizando o guarda-roupa dele. Não tem problema a gente ser organizado, mas se eu gasto muito tempo disso e me falta tempo para as outras atividades, aí eu começo a ter um problema. Muitas vezes, os pacientes têm... Ele tocou em alguma coisa, então ele tem que tocar de novo. Eu tenho pacientes que se entraram num recinto pela mesma porta, eles vão ter que sair pela mesma porta. Ou se eles estão lendo o texto e aparece a palavra morte, eles vão ter que continuar lendo o texto até aparecer a palavra vida. Muitas vezes, eles têm a mania de contagem. Eles começam a contar as sílabas das palavras que eles estão lendo, ou começam a contar o número de palavras e tem que dar um determinado número. Eles podem ter, muitas vezes, mania de colecionamento. Uma coisa é a gente fazer uma coleção de figurinha, de enfeites, que eu gosto. Outra coisa é a necessidade de acumular, ou o medo de se desfazer de embalagens antigas, de objetos quebrados, de coisas de que não tem mais valor, mais utilidade. E essas pessoas acabam se tornando, que a gente fala dos acumuladores, começam a acumular cada vez mais coisas dentro da casa delas. Tem um outro tipo de toque, que é o chamado de lentidão obsessiva primária. Ou seja, a pessoa nem repete, muitas vezes, as compulsões. Mas, ela leva muito mais tempo em tarefas simples do que as outras pessoas, por medo, ou por dúvida, ou por perfeccionismo. Então, eu vou escovar meu dente e me trocar, uma atividade que eu levaria em torno de 15 minutos, eu posso chegar a levar duas a três horas para conseguir concluir isso daí. Eu já falei um pouquinho sobre alguns exemplos, eu vou dar aqui outros para que vocês entendam um pouco melhor esse quadro tão complexo do transtorno obsessivo compulsivo. Então, em relação a essa preocupação excessiva com limpeza, de ter que lavar a mão o tempo todo, de apresentar pensamentos repetitivos de que pode ter se contaminado. Eu tinha, por exemplo, pacientes que tinham o hábito de passar álcool gel até na tartaruga, no canário. Eles começaram a ter lesão de pele, porque animal não foi feito para álcool gel. Mas ela passava com medo de que eles passassem germes para a família dele. Eu tenho pacientes que deixavam álcool gel, e todo mundo de casa que usasse o vaso sanitário tinha que passar o álcool gel depois. Pacientes que acordaram de madrugada para ver se o box estava molhado. E se o box estivesse molhado, no meio da madrugada ela pegava o rodo, pegava o pano e enxugava ali o box, atrapalhando o sono dela, atrapalhando a produtividade dela no dia seguinte. Em relação às verificações, tem muitos pacientes que acabam se atrasando duas, três horas porque não conseguem sair de casa, de ficar verificando o tempo todo. Às vezes a pessoa já está no carro, aquela dúvida de será que eu apaguei a luz ou não, não consegue fazer com que ele siga adiante. Ele tem que descer, entrar em casa, ele vê que a luz está apagada, mas ele tem que acender e apagá-la cinco vezes, ou virar e desvirar a maçaneta sete vezes, ou virar e desvirar a torneira um número determinado de vezes. E isso acaba pegando tempo das outras atividades. Tem muitos pacientes que evitam usar a cor roxa, porque associam ao forro dos caixões. Então roxo para eles lembra a morte, então eles não usam roxo em hipótese alguma. Outros pacientes evitam e não usam de jeito nenhum a cor vermelha, porque associa vermelho a sangue, doença. É importante a gente distinguir que é assim, uma coisa é a gente ter uma superstição. Então, por exemplo, eu estou assistindo um jogo de futebol com essa blusa, e o meu time ganhou, eu fico feliz, e aí toda vez que tiver o jogo, eu vou assistir com aquela blusa. Tudo bem, é lógico que minha blusa não vai interferir na qualidade dos jogadores de futebol, mas para o paciente do toque, é como se ele vivesse assim o tempo todo. Ele acha que muito dos acontecimentos está relacionado da forma que ele agiu ou por algo que ele fez. Tem pacientes que ficam atormentados o dia inteiro com medo de causar algum mal para o filho. Ela ama o filho dela, ela nunca fez nenhum mal para o filho dela, mas ela fica com essa dúvida, e se eu fizer algum mal para o meu filho? Então ela deixou de cozinhar, porque aí ela não entra em contato com facas, ela não pega objetos pontiagudos, simplesmente pelo medo de que ela possa usar isso como arma contra o próprio filho. Eu tenho uma paciente que ela começou a desenvolver o ritual de toda vez que ela ia levantar, ela falava que ela tinha que ficar cinco minutos de pé para não entrar em contato com a brisa gelada da sala, porque senão ela podia adoecer. Só que ela começou a fazer isso com cinco, aí ela achou que era melhor ela fazer isso para dez, aí ela achou que era melhor passar para quinze. Quando ela chegou aqui no consultório, ela já estava, ela ficava em torno de três horas de pé, assim que ela acordava, atrás da porta, com medo de que uma brisa atingisse ela, e ela passasse mal ou adoecesse. O toque é uma doença que vai se agravando com o passar do tempo. Por isso que a gente tem que estar muito atento a ele, e para começar o tratamento o quanto antes, para que a pessoa tenha uma melhora na qualidade de vida dela. Geralmente as pessoas com toque têm consciência do problema delas, elas sabem que o pensamento que elas estão apresentando não tem sentido, e que a chance de isso acontecer é nula, mas elas não conseguem se livrar deles, elas não conseguem impedir que eles ou os rituais aconteçam. As pessoas com toque muitas vezes escondem esses sintomas das outras pessoas por vergonha, por medo de não serem compreendidas, e é por isso que o paciente, entre a primeira vez que ele teve o sintoma e a primeira vez que ele passa no psiquiatra, esse tempo leva em média de oito anos. Então o paciente sofre pelo menos oito anos sozinho com a doença, sem ter ajuda adequada. A gente só vai considerar alguém que tem toque quando esses comportamentos obsessivos e compulsivos atingirem uma gravidade suficiente para interferir na vida cotidiana do paciente. Então a gente tem que ter o sofrimento associado. Bom pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais dos sintomas do quadro do toque. Eu vou fazer um próximo vídeo falando um pouco sobre as outras características dessa doença, tratamento, causa, outros fatores. Mas eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês têm dúvidas a respeito de sintomas, não sabem se os sintomas que vocês apresentam podem ser toque ou não, coloquem aqui no meu canal, vou ter o maior prazer em responder. E a gente se vê então na semana que vem com um novo tema. Um abraço, tchau, tchau.